No meio das estrelas tem Tem o sol e tem a lua E representa a sua imagem também Vem, 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 vem comigo, vem Eu posso ficar distante, sozinho não sou ninguém No meio do mar também vem Vem, vem o canto da sereia E representa seu encanto também Vem, 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 vem comigo, vem Eu posso ficar distante, sozinho não sou ninguém Em cima desta terra tem Vem, 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 vem comigo, vem Eu posso ficar distante, sozinho não sou ninguém Em cima desta patria tem Vem, 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 vem comigo, vem Eu posso ficar distante, sozinho não sou ninguém Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem